Deus fez o mundo tão lindo, só belezas que rodeia Colocando lá no espaço, lua nova e lua cheia Fez o sol e a luz divina, que o mundo inteiro clareia No céu estrelas paradas, a lua e o sol passeia Deus fez o mar azulado, é o castelo da sereia Fez peixe grande e pequeno, e também fez a baleia Fez a terra onde formei, meu cafezal de ameia Baixadão cheio de água, onde meu arroz caixinha Deus fez cachoeiras lindas, lá na serra serpenteia Fez papagaio que fala, passarada que gorjeia Tangara canta de bando, a natureza ponteia Pros catireiros de pena, que no galho sabateia Mundo velho mudou tanto, que já está entrando areia Grande pisa nos pequenos, coitadinho desnorteia Quem trabalha não tem nada, enriquece quem tá feia Pobre não ganha demanda, rico não vai pra cadeia Na moral do velho mundo, quem não presta pisoteia Os mandamentos de Deus, tem gente que até odeia Igrejas estão vazias, antigamente eram cheias O que é bom está aumentando, o que é bom ninguém semeia Ó meu Deus, venha na terra, porque a coisa aqui tá feia Mas que venha prevenido, traga chicote e correia Tem até mulher pelada, no lugar da santa ceia Só Deus pode dar um fim, no que o diabo desnorteia Obrigado 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 Obrigado